Então, eu falei ali, se você treinar uma hora por dia, 15 minutos de aquecimento, trabalhando coisas básicas, pode ser rudimentos, pode ser técnica de pivô, coisas simples, figuras rítmicas simples, exercícios simples, que não exigem praticamente nada. Então, você só está aquecendo o corpo e mente. 15 minutinhos, depois você passa pelo menos uns 30 minutos, é mais ou menos o percentual, 30 minutos fazendo técnica, ou seja, algo que você precisa desenvolver, que você precisa pensar, pode ser técnica utilizando grooves, pode ser técnica de rudimentos, distribuições de viradas, distribuições de rudimentos nos tambores, viradas linearmente. que são um pouquinho mais técnicas, 30 minutinhos. E aí, dentro desses 30 minutinhos, eu gosto de fazer desafios, eu faço desafios com meus alunos e faço comigo mesmo. Que é o quê? Trabalhar 10 repetições, faz 10 repetições. Por exemplo, eu quero fazer uma... fazer essa brincadeira aqui, ó. Direita, bumbo, bumbo. Isso foi uma repetição, esse ciclo foi uma. Então, eu faço 10. Só que o que acontece? Eu vou lá. 1, 2, 3. Aí eu errei. Errei na terceira. E o que eu faço? Eu volto. 1, 2, 3. Aí eu errei na quarta. Volto de novo. Eu só paro quando eu chego a 10 repetições. Por que eu paro quando chega a 10? Por quê? Se tu chegou a 10 repetições, tu tá minimamente programado. O teu corpo já... O teu corpo não estaria programado se tu não... Aliás, se tu não... Se tu conseguisse fazer 10 repetições, quer dizer que teu corpo já tá minimamente programado pra fazer aquilo ali. Aquele movimento. Pode estar inseguro e tudo mais. Mas não vale a pena tu repetir, repetir eternamente. O que que vale a pena tu fazer? Aumenta a velocidade. Pô, se tu conseguiu repetir 10 vezes, já tá apto a aumentar a velocidade. Ou, é... Muda as mãos. Muda alguma coisa. Tu tem que criar um desafio. Tu tem que subir um degrauzinho na escada. Porque quando tu força um pouquinho a barra, por mais que seja dolorido, às vezes teu corpo não tá bem preparado. Mas, cara, quando tu força um pouquinho, teu corpo é obrigado a se transformar. É aí onde tu evolui. Sacou? Legal? 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 Legal?